Olá, meu nome é Aldo Luciom e eu quero apresentar para vocês o curso de Neurociência Integrativa focando os aspectos relacionados à dor. Num primeiro momento eu quero analisar os mecanismos periféricos, ou seja, como um estímulo doloroso é capaz de gerar um sinal, um potencial de ação, uma informação que é conduzida lá para o sistema nervoso central e nós temos a sensação de dor. Esses mecanismos periféricos são cruciais de serem entendidos. Num segundo momento eu quero analisar a enxaqueca. A enxaqueca é uma disfunção bastante prevalente e também muito limitante da vida e pouco conhecida. Ou seja, o conhecimento dos mecanismos básicos da transmissão da informação sensorial, no caso das vias da dor e dos mecanismos de transdução sensorial, são muito importantes para o entendimento da enxaqueca e possíveis novos tratamentos, que, aliás, já existem alguns tratamentos mais efetivos para enxaqueca graças a esses conhecimentos básicos. Seja bem-vindo ao curso de Neurociência Integrativa de Dor. Muito obrigado pela atenção de vocês.